Antes de mais nada, eu preciso contar pra vocês que eu estou mais loira, vocês já estão vendo aí... É isso só. E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? Gostaram? Não gostei. Asmei. Eu tô um pouco ressabiada de fazer esse vídeo pra vocês, justamente porque eu vi muita gente falando muito bem desse episódio e eu não gostei muito desse episódio. Então aqui vocês vão ver as minhas considerações, o porquê que eu não gostei tanto do episódio e também algumas mudanças que eu não curti tanto e outras que eu gostei bastante. Enfim, a gente vai discutir tudo isso aqui no vídeo de hoje, inclusive as diferenças entre a série e o livro que eu gosto sempre de pontuar pra vocês. Antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo pra vocês, tá? Episódio 7. De certa forma, descobrimos a verdade. Bom, pra começar, eu já fiquei bem surpresa que eles colocaram a cena do Procrustos nessa série. O Procrustos, ele aparece no livro, inclusive foi uma das minhas surpresas também, porque ele não aparece no filme. No livro tem essa cena e tudo mais, mas ela é totalmente descartável e desnecessária. Nossa! Eu não falo isso com rancor no coração e nem nada, tipo, criticando a cena, mas é porque ela realmente é uma cena muito desnecessária e não precisaria ter na série. A gente vê o Percy entrando na loja de colchões de água do Procrustos, que se chama de Crosta, né? Que é o apelidinho dele, Crosti e tal. Quando ele entra lá, obviamente, eu tava até conversando com o meu namorado antes de começar essa série e eu tava falando assim, certeza que o Percy vai chegar na loja e já vai falando eu sei quem você é, você é o Procrustos, não sei o quê. Gente, mas eu tava falando muito na brincadeira. E literalmente ele fez exatamente isso. E aí já meio que torna um clichê pra gente. Assim, esse é o ponto principal, não é o ponto principal, mas é um ponto que todo mundo já sabe porque virou clichê da série. Eles sempre descobrirem o que é a coisa ou o que é a pessoa antes da coisa acontecer. Tipo, já são super experts em coisas de mundo grego e tudo mais e eles já sabem tudo. E isso é totalmente o anticlimax que eu falei no episódio passado. Mas já tá começando a ficar chato. Eu acredito que eles não estão escolhendo a opção da experiência ao fazer essa série. Não entendi nada. É muito difícil você fazer uma série que todo mundo sabe o plot de cabo a rabo. Todo mundo sabe tudo que acontece em todos os momentos e tudo mais. É muito difícil porque é difícil você surpreender o leitor com algum plot diferente. Mas aí que tá o quesito da coisa. Ao fazer uma série desse estilo, você não necessariamente precisa optar no modo surpreenda. Mas sim optar pelo modo experiência. O que seria o modo experiência? Que até a gente fala isso em marketing de influência, em marketing de experiência, né? Que é um marketing que ele foca em gerar experiências imersivas e emotivas pras pessoas que consomem aquele serviço, conteúdo. Essa seria a ideia pra série de Percy Jackson. Você fazer uma série que todo mundo já sabe os plots, todo mundo já sabe as coisas que vão acontecer. Mas surpreender o público na imersão, na emoção, sabe? Pra fazer com que todo mundo fale, putz, essa cena foi surreal. Daquele estilo em que a pessoa não consegue tirar os olhos da tela. Porque ela precisa saber o que vai acontecer em seguida, entendeu? Essa é a ideia de uma série onde todo mundo já conhece a maioria da história, entendeu? Eu vou dar um exemplo muito besta, tá bom? Mas esse é o exemplo do BBB. No BBB, que é um programa, um reality show e tudo mais, A gente já sabe quem tá no paredão, então a gente já sabe um dos três que pode sair. Mas tem toda aquela coisa da gente ficar, tipo, quem que vai sair? Será que vai surpreender? Será que não vai? Aí existiram as enquetes. A maioria das enquetes pega o voto popular. Então, basicamente, todas elas acertam quem que vai sair. Então a gente vai pro programa do BBB assistir o paredão, assistir a eliminação, já sabendo mais ou menos quem vai sair. Tipo, a gente já sabe quem é que vai sair. Mas o que a gente quer ver? A gente quer ver a reação dessa pessoa saindo. A gente quer ver o que vai acontecer quando ela sair. Eu tô indignada! A cena, a composição da cena, entendeu? Então seria mais ou menos essa ideia dentro de Percy Jackson. Só que a gente sabe que Percy Jackson, tipo, é um livro. Então todo mundo realmente sabe o que vai acontecer. Mas seria basicamente essa a logística. Na série, o Percy chega nessa loja do Procrustos. E ele já sabe quem o cara é. Inclusive, adorei que o ator é o Caronte, que é o balseiro, né? Lá do filme de Percy Jackson. Adorei, mas enfim, achei meio assim, porque eu achava que ele não ia fazer nenhuma referência ao filme. Mas tudo bem. Ele chega e ele já sabe quem é. Aí, ele sabe que o cara prende as pessoas nas camas. E é dessa forma que ele mata as pessoas. Nisso tudo, a Annabeth tá com o bonezinho da invisibilidade dela. Já empurra o cara. O que a gente já prevê, mais ou menos. Porque, né? No decorrer da coisa, o Percy tá muito confiante e tal. Já dá pra você prever, mais ou menos, o que vai acontecer. E ele fica preso na cama quando eles entram. Entram pra poder ir até uma das entradas do mundo inferior. No livro, o que que acontece? Depois de eles saírem lá, do pier de Santa Mônica. Eles pegam outro ônibus e mostram pro motorista um folder dos estúdios de gravação MAC. Que é Morrer ao Chegar. Ou Morra ao Chegar. Morra ao Chegar, eu acho. Morra ao Chegar. Ixi. Que é o estúdio de gravação onde fica a entrada do mundo inferior. Lá em Los Angeles. Esse lugar não é tão conhecido pelas pessoas, obviamente. Então, eles acabam fazendo o quê? Entrando nesse ônibus e passeando um pouco. Mas eles saem num determinado momento pra poder procurar o lugar a pé. Porque eles acham que vai ser mais fácil. Aí, eles acabam entrando na loja do Procrustos. Porque eles estão fugindo de uma gangue de garotos que meio que cerca eles ali. E eles entram pra se proteger. E é nesse momento que eles conhecem o Procrustos. Que eles não sabem quem o cara é. Ele acaba oferecendo pro Grover, pra Annabeth, pro Percy deitarem nas camas. O Percy acha que tem alguma coisa errada. A Annabeth e o Grover acabam deitando. E aí, eles começam a ficar presos. E os seus membros começam a ser esticados nas camas e tudo mais. Até que o Percy pede pro cara soltar eles. E ele solta. E eles veem lá na saída da loja. Que tem vários cartõezinhos de visitas. Nesses cartões, eles acabam achando um dos estúdios de gravação Mac. Com o endereço e, tipo, um mapinha mostrando pra onde é. E eles descobrem que é a dois quarteirões dali. Então, eles decidem ir a pé para o mundo inferior. O que é totalmente descartável na série, na minha opinião. Já não acho que é muito bom no livro e tal. Mas eu acho que é totalmente desnecessário. A história do Proprustos é justamente... Ele realmente pegava as vítimas dele e colocava em camas de ferro. E aí, ele prendia essas vítimas e acabava matando elas. E até se, tipo, as camas não servissem certamente pro corpo delas. Acabava cortando os pés, os membros e até a cabeça pra poder caber nessa cama de ferro. Por que que eu acho que eles colocaram o Proprustos na série? Justamente pra fazer esse fanservice de, tipo, estamos adaptando a série exatamente como é no livro. Funcionou por ter colocado o Proprustos como fidelidade da série. Mas não funcionou pra história. Porque, basicamente, eles entraram já sabendo quem era. Eles nem lutaram, nem teve uma cena de emoção. Foi super blasé pra eles só entrarem na entrada do mundo inferior. Sendo que eles poderiam ter cortado o Proprustos. E só colocado, talvez, uma pequena referência. Talvez a loja do Proprustos ali, alguma coisa assim. Pra gente ver. E aí, eles indo direto pra esse estúdio de gravação Mac. Que eu acho que seria muito mais legal de ver do que a loja do Proprustos sendo a entrada do mundo inferior. Achei tão sem graça. Vocês realmente não estão se incomodando com os cortes dessa série? Porque, na minha impressão, os cortes, eles sempre acontecem em momentos estratégicos. Pra que eles não precisem fazer cenas de transição ou cenas mais complexas. Por exemplo, essa parte quando eles entram no mundo inferior. Eles abrem a porta e entram e daqui a pouco eles já estão no mundo inferior. Não é imersivo. Você dá uma pausa e aí você... Eu não gostei, gente. Eu não curto essa ideia de blackout. Pra mim, não funciona na série. Pra mim, só se tivesse alguma motivação muito forte. E isso, pra mim, soa mais como preguiça do que como uma edição bem feita. Que foi realmente uma estratégia pra que a série funcionasse, entendeu? Tem outros momentos também que tem os cortes bruscos. Que não tem o blackout necessariamente. Mas a gente já vai entrar nesse quesito aqui pra vocês. Preguiça. Em seguida, a gente vai pro mundo inferior. Eu tô cortando as ceninhas da Sally com o Percy Jackson. Porque eu vou falar delas no final, tá bom? Que, inclusive, eu acho que foi uma das partes que eu mais gostei nesse episódio. A gente vai pro mundo inferior. E na série, a gente vê uma fila de pessoas ali, próximas a um... Aclive, eu acho. Aclive, não. É tipo um precipício, né? Só que na parte de baixo do precipício. E lá na frente, eles encontram com o Caronte. Ele é o balseiro ali. E ele leva os mortos, né? Até o lugar onde eles precisam ir. Então, eles criam uma carona. Eles dão ali os dracmas, né? Pra eles entrarem. Só que acaba não dando certo. E esse Caronte chama o Cerbero pra poder atacar eles. Vocês não morreram. Que é até esse momento onde a Annabeth tenta brincar com ele. E até que dá certo. Faz um carinho nele ali, né? Aí os meninos sobem. Faz o Maia, né? E sobem até o precipício. E a Annabeth faz aquele pulo com o cachorro. E acaba ficando presa na montanha. Pra depois os meninos ajudarem ela. Tá. Primeira coisa. Não achei tão absurdo essa mudança. Porque no livro é bem diferente. O que que acontece? Eles vão até esse estúdio de gravação. E eles entram em um hall lindo, sabe? Sabe aquele hall, tipo, bem luxuoso. Hall de hotel, sabe? De recepção. Com música ambiente tocando. Tem um cara com um terno roxo, se não me engano. Verde roxo. Que é o Caronte. Esse Caronte, ele é super, tipo, mordomo mesmo, sabe? E ele dá as opções de morte pra eles. Eles dizem que eles querem entrar no mundo inferior. Ele fala, não, mas vocês são semideuses. Não sei o que e tal. Tem toda essa conversa. E aí, o Percy, ele tenta entrar no mundo inferior, convencendo o Caronte de que ele ia jogar em direta pro Hades pra aumentar o salário do Caronte. Porque ele é conhecido, né? Por querer ostentar e tudo mais. E querer mais de salário. Então, ele tava pedindo um aumento pro Hades. Então, assim que o Percy fala, ó, eu vou conseguir um aumento pra você com o Hades. Ele aceita em levar o Percy, Annabeth e o Groover pro mundo inferior de Balsa, até o castelo de Hades. Inclusive, tem toda essa brincadeira com os Drachmas, porque tem essa ideia, né? Do Caronte ser realmente uma pessoa ambiciosa e tudo mais. E é nesse momento da Balsa que eles vão conhecendo cada parte do mundo inferior. E, inclusive, tipo, aqui é a fila da morte expressa, que vai mais rápido. Ali são os campos asfódelos. Ali deve ser a entrada pro Elísio, onde os heróis ficam. Então, a gente vai conhecendo algumas coisas nesse decorrer. Até que eles chegam na parte onde tem um precipício direto pro Tártaro. Eles escolhem seguir pra fila da morte expressa. Só que o cérebro que tava ali perto, ele acaba vendo que são intrusos. Acaba soando o negócio de intrusos. E aí, ele vai atrás da Annabeth e do Percy. A Annabeth acaba brincando com a bolinha vermelha, né? Com o cérebro e tudo mais. Até que eles conseguem fugir. E eles entram na fila expressa de morte pra ir direto pro castelo do Hades. O que eu achei dessa parte na série? Pra mim, não teve tanto problema em não ter o hotel. O hotel, não. O estúdio de gravação. Eu queria ver, preferia, do que a loja do Procruzzius. Mas, ainda assim, não foi muito absurda essa mudança pra mim. O que eu não gostei foi específico da série. Que foram toda aquela fumaça no mundo inferior. Eu entendo que é um lugar que necessita de fumaça. Eu entendo que é um lugar que, tipo assim, precisa ter essa aura. Mas, tinha fumaça em tudo quanto é cena. Até eles chegarem lá no castelo de Hades. Parecia que tava encobrindo alguma coisa, alguns erros de CGI, sabe? Sei lá, não achei natural, entendeu? Eu gostei do Cerbero, mas também, tipo, essas fumaças não me ajudaram. E, eu achei que foi incoerente o Groover subir até o precipício com os tênis que o Luke deu. Porque esses tênis, assim que eles fossem ativados no mundo inferior, eles iriam direto pro Tártaro. Então, não fez sentido o Groover falar Maia e eles conseguirem fazer isso sem o tênis ir direto, sabe? Pro Tártaro, enfim. Acho que não condiz. E também, essa foi a parte que eu mais fiquei, assim... Mano, você jura que você fez isso, Disney? Não é possível que as pessoas estão ok com isso. Tipo, a Annabeth pular com o cachorro. O cachorro pular, tá legal? Deu um sustinho, foi legal. Aí, de repente, ela aparece lá pendurada, que ela aproveitou esse momento. Ela podia até ter aproveitado, mas por que a gente não pode ver? Fica falso. A reação que eu tive foi, ah, não acredito que ela tá presa ali. Não tem um momento de tensão, não tem um momento de dificuldade, de desafio, de tipo assim... Putz, ela tá tentando pular ali, ela vai tentar pular ali. Tem aquela tensão de isso acontecer. Cadê isso? Não tem. Ela só aparece lá do nada, daí você fala, ah, você jura que ela apareceu lá do nada? Poxa. Achei bem falso, gente. Desculpa, mas foi bem falso isso. Ah, é? Eu fiquei muito decepcionada com a resolução das pérolas. Por quê? No episódio passado, a gente viu que a Nereida deu quatro pérolas pro Percy, pra eles poderem se salvar. Salve vocês três e salve sua mãe. Ok. No livro, ela dá apenas três pérolas, né? Que a gente não vê a quantidade nesse momento, mas depois a gente vai descobrir que são apenas três. O que eu pensei? Falei, vai ter uma reviravolta muito boa pra perder essa pérola, né? Eles vão acrescentar esse plot, vai fazer todo sentido na nossa cabeça e tudo mais. Eles me botam a pérola sendo perdida na boca do Cerbero, porque o Cerbero acaba engolindo o Groover ali, né? E aí ficou lá na boca do Cerbero. Eu achei uma resolução tão fraca. Do tipo assim, aí colocamos quatro pérolas só pra dar um sustinho em vocês e agora a gente vai sumir com essa pérola aqui. Vai fazer um negócio engraçado aqui, vai fazer ele perder na boca e aí acabou, só tem três pérola mesmo. Pô, você acrescentou uma pérola que você podia fazer um plot legal, inventar um plot legal, não foi um plot fraquíssimo? Ai, gente, pelo amor de Deus, não é possível que vocês tenham gostado disso assim, sinceramente. Essa parte dos humanos arrependidos, da Annabeth ficando presa, né? Nas raízes, que ela também tem um arrependimento, não existe no livro, mas eu gostei bastante. Achei que foi bem interessante essa narrativa da Annabeth presa por um arrependimento. E acho que faz total sentido depois, no final, se a gente for ver alguma coisa em relação ao pai dela. E não necessariamente ela precisaria estar ali com o Groover e o Percy também, na sala de Hades. Então ela já usou a pérola dela ali e pra mim foi super plausível. Foi uma coisa que acrescentou e foi super legal também. Aí a gente segue pro momento da Maia, do tênis, em que o Groover vai cair no tártaro. E eu acho que foi a minha cena preferida dessa parte do mundo inferior. Foi incrível a atuação do Percy e do Groover, né? Nessa caída deles. Ainda mais depois na sequência, onde eles acham um raio de Zeus e vê que tá dentro da mochila. O Percy se ligando de que realmente foi o Ares que colocou ali dentro da mochila, não sei o quê. Eu curti muito essa cena, acho que foi bem emocionante. E é dessa emoção que a gente sente falta na série, sabe? De eles quase caírem ali no tártaro, o Percy fechar com a espada ali pra segurar eles. Eu gostei muito de toda essa trajetória, assim. E é inclusive aí que a gente tem uma mudança também. Porque o raio, eles só vão descobrir que o Percy tá com raio quando eles chegam lá na sala de Hades. E o Hades já falou tudo aquilo, que não foi ele que roubou, que ele não queria essa briga, que ele não queria uma guerra, que inclusive tava com superlotação lá no mundo inferior. Ele tava criando subcategorias pra todas as pessoas que precisavam ficar lá. Com tantas guerras e com tanta gente morrendo, ele não queria mais guerras. E aí é nesse momento que ele descobre que o Percy realmente tá com um raio, né? E o Percy também descobre que ele tá com um raio nesse momento. Tendo muito difícil ele justificar a inocência dele pro Hades. E ele sai lá do mundo inferior prometendo que ele vai levar o raio pra Zeus, mas ele também vai encontrar o elmo do Hades e vai levar de volta pra ele. No livro também, como acontece? Eles vão até a sala do Hades, eles conversam tudo aquilo que realmente aconteceu de conversa, só que a mãe dele nessa parte, ela não tá como estátua de ouro. Ela tá sendo segurada pelo Minotauro e com várias áureas assim, douradas ao redor dela. E ela tá viva, consciente e tudo mais. Eu senti muita falta disso na série, justamente porque eu senti essa ideia do Percy olhar pra mãe dele e ser ainda mais difícil ele tomar a decisão de que ele vai sair do mundo inferior pra salvar o Olimpo com a mãe dele viva. Porque tem ali a expressão dos olhos, tem aquela conexão deles. Então pra mim ia ser muito mais legal se ela estivesse viva porque ia ser muito mais real essa conexão e essa dificuldade dele de subir de volta ao Olimpo, de volta ao mundo real, né? Eu gostei muito dessa nova aura do Hades, mas eu sinto muito a necessidade dessa coisa mais perigosa dos deuses, sabe? Especialmente o Hades, porque o Ares a gente já vê um pouco mais disso, mas o Hades a gente teve um cara muito mais queer, né? Que foi, claramente, foi muito legal assim pra série. Eu curti muito dessa vibe dele. Mas eu queria que quando tivesse um assunto mais sério, quando fosse uma ameaça pra ele, quando o Percy decidisse fazer uma coisa que ele não quer que o Percy faça, eu queria ver um pouco mais dessa ameaça, desse perigo dele ser um deus, sabe? Porque pra mim passou muito batido. Foi tipo assim, ah, eles entraram lá no mundo inferior, saíram assim com as pérolas, o Hades nem fez nada pra impedir. Ah, ok, foi isso. Você vieram visitar? Ok, tchau. Fácil. Tá tão chocada. Como é que eles deixam acontecer isso do nada, né? No livro, eles falam que o Hades tem uma aura muito parecida com a de Adolf Hitler e de Napoleão. E que, inclusive, ele tinha esse olhar maligno, sabe? Esse olhar de, tipo, perverso. E eu não senti isso no Hades. E pra mim, não necessariamente ele precisava ter isso o tempo inteiro. Nos momentos de perigo, sabe? Pô, ele é um deus, ele é egoísta, sabe? Ele vai fazer qualquer coisa pra passar por cima de alguém pra ter o que ele quer. Então, cadê essa parte dos deuses que a gente não viu? E isso faltou muito. Outra parte que eu não curti nessa hora do Hades foi o entendimento do Percy, descobrindo que o Cronos fez tudo aquilo. O Percy, ele vai entender que foi o Cronos depois, na batalha com o Ares. Mas, por mim, tudo bem ele descobrir quem era o Cronos agora, no momento do Hades e tudo mais. Só que eu acho que não teve nenhuma fala do Hades que desse o pontapé inicial pro start de pensamentos que geraria uma conexão de tudo pro Percy chegar no Cronos, entendeu? Eu senti falta dessa fala. Eu senti falta de muitas coisas, na verdade. Eu senti falta da fala do Hades que geraria essa faísca no cérebro do Percy. Nesse caso, eu senti falta também de entender o raciocínio dele. Talvez algumas falas que já passaram. Talvez alguns flashbacks de momentos da viagem deles onde ele pôde entender. Ou dos sonhos dele. Onde ele pôde fazer essa correlação e entender que talvez fosse Cronos. Onde eles já falaram de Cronos e falaram que ele era rancoroso. Que ele queria voltar ao poder e tudo mais. Eu senti falta disso. Porque pra mim, que sei o plot beleza, eu sei que ele ia chegar na conclusão de Cronos. Mas pra quem nunca leu o livro não foi desse jeito, sabe? Tipo, como é que ele simplesmente foi dando um foco o Hades foi falando nada com nada que tá bom, tinha a ver com família e tudo mais mas não foi um ponto muito ápice. Uma coisa muito, assim, grande uma ressalva muito grande pra ele chegar nessa conclusão. E aí ficou super fraco. Tanto que na hora que ele falou Cronos falou assim, ah, você jura? A gente nem viu o raciocínio dele pra ele chegar em Cronos e aí, de repente, o menino me solta Cronos. Não foi bem elaborado isso, gente. Eu concordo que o Percy poderia chegar a essa conclusão nesse momento. Pra mim, não tem problema nenhum isso acontecer. Mas eu acho que a forma que foi feita isso não foi boa. Eles deveriam, tipo, pensar que o público também precisa ter esse entendimento junto com o Percy. Não é só o Percy ter o entendimento e aí, pronto, acabou, entendeu? Pô, a gente quer participar da série. Assim como os momentos onde ele vai descobrindo quem que é essa pessoa que ele tá no perigo que ele tá a gente também quer descobrir as coisas com ele. Tá faltando muito isso na série. E eu fiquei muito decepcionada de não ver a guerra do Percy com o Ares. Mas eu acho que talvez tenha sido uma expectativa que eu criei porque no final do outro episódio antes desse tinha exatamente essa cena que apareceu no final desse episódio. Tipo, o trailer do outro episódio foi exatamente o que apareceu aqui. E eu achei que ia aparecer a guerra inteira nesse episódio. Eu achei que ia ter total a guerra ali de Ares e do Percy. E aí eu descobri que foi exatamente as mesmas cenas que apareceu ali no epílogo do outro episódio. E vamos ter a guerra só no último. Fiquei decepcionada. Sinto muito. Inclusive, acho que vai ter muita coisa pra gente falar nessa guerra de Ares no próximo análise do episódio de Percy Jackson. E agora a gente vai falar do ponto ápice do episódio que eu tenho certeza absoluta que foi a atuação da série Jackson e as cenas em que ela aparece. Eu não sei vocês, mas eu sinto muito uma vontade de vê-la em cena o tempo inteiro. Eu acho que ela atua muito bem. Ela traz uma sensação de conforto maternal pra gente durante a série. As reações dela conversando com o Percy, conversando com o Poseidon também mais pra frente. A gente vê o dilema que ela vive ali, né? E o quão importante essas cenas foram pra esse episódio e a falta dela viva ali olhando pro Percy, falando alguma coisa pra ele ali no final, no mundo inferior. Como isso fez falta? Porque durante o episódio inteiro a gente vê uma série que tá tentando o melhor pro Percy. Então a gente vê uma mãe que tá tentando colocar ele em alguma escola. Agora, então, uma escola pra problemáticos porque ele só tem indicações ruins. Ele tem essa coisa, né? O diretor da outra escola foi falar pro diretor dessa nova escola que ele é meio perturbado da cabeça e tudo mais. Então é muito difícil pra Sally encontrar uma escola pro Percy que o aceite. E a maioria das escolas que aceitam o Percy são pra problemáticos e são internatos. Ela não ia conseguir ficar o tempo inteiro com o Percy, né? E até por isso que ela não escolhe dar aula pra ele em casa. porque no mundo real é muito difícil pra ela ter o Percy do lado porque já tem alguns outros animais que estão encontrando ele. Daqui a pouco vai ter monstros que vão encontrar ele. Então ele vai estar em perigo. Mas ela tem esse dilema de que ela ama o Percy. Ela quer ter ele por perto. Se ela pudesse, ela daria aula na casa dela pro Percy. Mas ela não pode. Então você ama a pessoa, mas não pode manter ela perto de você. E eu acertei essa lembrança lá no episódio passado. Vai assistir a análise do episódio passado que eu acertei essa lembrança. E é muito bonito ver a interpretação da atriz que faz a Sally Jackson nesse momento porque é realmente um grande dilema. Pô, uma mãe que quer o melhor pro filho, que vai fazer de tudo pro filho ficar bem, mas o filho não entende o que tá se passando. Ele só acha que a mãe dele quer se livrar dele o mais rápido possível. E ela não pode contar pra ele o porquê que ela precisa colocar ele nessas escolas porque ele é um semideus e ela não quer contar isso ainda porque ela quer criar o Percy de um jeito pra que ele já tenha a personalidade dele formada antes dos deuses chegarem. Porque assim que os deuses chegarem, eles vão mostrar o mundo deles e vão mostrar como eles são hostis, como eles são egoístas e a Sally quer que ele tenha uma personalidade que seja amorosa, carinhosa, corajosa, ousada, batalhadora, entendeu? Que não seja egoísta. Então faz todo sentido, sabe? Até é isso que eles conversam lá depois, né? A Sally e o Poseidon. O Poseidon sabe que ela tá fazendo o melhor pro Percy. E mesmo que seja difícil pra ela, ele estimula a Sally a fazer exatamente o que ela tá fazendo. A colocar o Percy longe dela pra que ele possa ter essa formação e essa formação de caráter e consiga chegar no mundo dos deuses com a personalidade dele formada. E eu gostei muito dessa relação entre a Sally e o Poseidon. Achei muito legal. A gente consegue ver também a vontade do Poseidon de fazer parte da vida do Percy, mas por conta dos deuses ele não pode fazer isso. Eu curti muito, muito, muito essas cenas. Achei que elas foram no ponto ápice desse episódio. Eu fiquei muito triste com as coisas que eu falei pra vocês aqui do episódio do Mundo Inferior porque realmente são coisas simples que passam batida e que parece que o roteiro ou o pessoal de interpretação ou o pessoal de CGI eles tiveram preguiça, sabe, de lidar com essas coisas. Então, eu fico muito triste mesmo. Eu entendo quem gostou, eu entendo tudo isso, mas realmente eu acho que é muito bom antes da gente dar uma super opinião. Inclusive, eu lembro muito do Paulo Hatz quando eu falo isso. Eu amo o Paulo Hatz, tá, gente? Sou fosaça do Paulo Hatz. Quem não segue ele, inclusive, livraria em casa, sigam porque ele é incrível falando de livros e séries e tal. Eu sempre lembro dele falando que a gente nunca pode resenhar algum livro, né, porque ele fala de livros. A gente nunca pode falar disso. Não é que nunca pode, mas a gente sempre tem que esperar um tempinho pra falar da coisa que a gente assistiu, esperar um tempinho pra resenhar um livro porque você amadurece a ideia daquilo que você consumiu, sabe? Você entende, não, esse ponto aqui talvez não seja tão bom. Ah, esse ponto aqui agora eu entendi. Ah, entendi a conexão e tal. Eu vi muita gente, eu também faço isso, na verdade, de tipo, você ir direto no Twitter e já comentar, puta, tá muito bom esse episódio. Ou tipo, nossa, esse episódio tá muito ruim, tá horrível. Na verdade, a gente deveria só tentar entender que não tá tão bom assim, ou não tá tão ruim assim. E sei lá, antes de, tipo, super influenciar as pessoas de uma forma que seja muito diferente do que realmente a gente consumiu, sabe? Sei lá. Mas, enfim, eu não curti muito esse episódio. Outra coisa, eu não tinha entendido muito bem a ideia de colocar um fósforo dentro do milkshake pro Poseidon aparecer, mas depois eu acreditei que tem alguma coisa a ver com você queimar as oferendas para os deuses, né? Foi assim que aconteceu lá no episódio, onde o Percy queimou as balinhas lá, e também eles queimam a comida também no acampamento. Eu acho que aquilo deu a entender que ela realmente tava queimando a comida em nome de Poseidon pra poder chamar ele pra poder, né? A não ser que tenha alguma coisa no livro, tipo, como se fosse uma forma de comunicação deles, mas eu acho que não tem. Nesse livro não tem, pelo menos. Eu acho que no mais é isso. Tô muito ansiosa pro episódio final, pra ser bem sincera, mas tô ainda mais ansiosa pra ver o que eles vão fazer na segunda temporada. Eu acho que ela vai ser, eu acho que ela vai sim ser confirmada, né? Daqui a pouco. E eu queria muito ver o que o Rick Jordan vai fazer. Eu gostaria que ele ouvisse os fãs, que ele entendesse, tipo, os pontos em que eles erraram nessa série, os pontos que os fãs não gostaram, pra poder modificar na segunda e trazer uma coisa ainda melhor, né? Uma coisa que, tipo, ir melhorando conforme as temporadas vão passando. Mas realmente, esse episódio aqui, eu não curti muito. Achei que foi o episódio mais parado, inclusive, de Percy Jackson. Na parte que tava começando a ficar legal, aliás, esses episódios tão assim, na parte que começa a ficar legal, ele para, e aí acaba o episódio. Enfim, eu senti muita falta disso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês tenham entendido também. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do episódio, se vocês concordam ou não concordam. Tudo com muito amor, por favor, e carinho e tudo mais. É isso. Se você ainda não assistiu as minhas análises anteriores dos episódios de Percy Jackson, elas estão aqui em cima. Se você quiser assistir meus vlogs de leitura de Percy Jackson, eles estão aqui embaixo. E claro, não esquece de se inscrever no canal nessa bolinha aqui em cima. Clica e se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima.